No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa, o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Nery. Bom dia, ministro. Bom dia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. No programa de hoje, o ministro vai falar sobre os desafios da maior população jovem da história brasileira e os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, apurado em todo o Brasil. O ministro Marcelo Nery começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Maceió, Alagoas. Da Rádio Gazeta 1260M, fala Jefferson Moraes. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro. Marcelo Nery, é um prazer fazer parte dessa rede e poder ouvir, ministro, os resultados dessa pesquisa recente realizada. Ministro, nós estamos na região Nordeste e eu gostaria de saber do senhor, ministro Marcelo Nery, essa pesquisa, o que é que ela revela de forma específica com relação à nossa região, à região Nordeste, e quais os desafios que vão nortear as ações do governo federal? Bom dia, Jefferson. Em primeiro lugar, a fotografia do Nordeste ainda é uma fotografia pobre, relativamente baixa educação, baixa expectativa de vida e baixa renda. Ou seja, a fotografia ainda é uma fotografia com problemas. Mas se a gente ver o filme da última década, a gente vai ver uma grande revolução. Quer dizer, no Nordeste você teve um avanço fantástico nos indicadores sociais, maior do que das outras regiões. Então, eu diria que o filme do Nordeste é muito interessante, só para dar um dado, na região, a mortalidade infantil, que é o 58% em 10 anos. O que é que pode ser mais importante para o futuro de uma região como a do Nordeste, do que menos crianças morrendo, mais educação. Então, eu diria que a fotografia ainda apresenta vários desafios. Esse é justamente o objetivo do estudo. E, por outro, a evolução acho que é bastante interessante. Alguma outra pergunta, Jefferson? Eu gostaria de saber do ministro, Marcelo Nery, em termos de futuro, quais são as ações imediatas para atender a essa demanda, já que temos uma população jovem, intensa, que compreende dos 15 aos 29 anos, qual é o principal desafio e qual a prioridade no momento? Quer dizer, na verdade, os desafios, como você disse, a população jovem brasileira e nordestina em particular, ela é a maior da história e vai ser a maior, também olhando para a frente, da história do país. Ela é cerca de 51 milhões de pessoas, ela vai perdurar até 2022. De um lado, ela oferece grandes oportunidades, que uma população jovem, como os demógrafos nos ensinam, ela é uma força de trabalho, ela vai ajudar a produtividade, a produção, criação de riqueza no país. Mas, por outro lado, ela apresenta desafios em várias áreas, não só no Brasil, mas no mundo todo, como a área de violência, a área de acidentes de trânsito, drogas. Mas, eu diria que, na questão da juventude, é onde a gente não está ganhando a guerra. E sei que, em Alagoas, essa questão de homicídios, etc., é um problema particularmente alto. Então, eu diria que a juventude talvez seja o maior desafio que nós encontramos no momento. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Selinalta AM, lá de Pato Branco, no Paraná. Quem fala conosco é Nogueira Filho. Alô, Nogueira Filho, bom dia! Bom dia, amigos do Bom Dia, Ministro. Ministro Marcelo, um prazer falá-lo com o amigo. Pato Branco, o sudoeste do Paraná, é uma cidade que tem se desenvolvido, tem sido referência para a região do Paraná e outras regiões também do Brasil. Existem recursos para que realmente esse programa possa vir de encontro, ou seja, atender a necessidade para que o jovem tenha a sua qualificação, seja inserido no mercado de trabalho e também a questão de qualidade na educação, ministro? Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, existe uma ênfase renovada na parte de educação. Os recursos para ensino fundamental e média, educação básica, aumentaram de 3,5% para 5% do PIB. Existe todo um esforço no sentido de educação técnica, ensino profissionalizante. Então, na parte de educação, agora tem essa questão dos próprios royalties do petróleo serem preferencialmente 75% alocados em educação. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai ter como desafio é alocar bem esses recursos. Daí eu acho que esse estudo do Atas do Desenvolvimento Humano, ele pode ajudar a nortear, porque cada lugar tem a sua especificidade, no caso do Paraná e Pato Branco em particular, você tem desafios específicos. Eu diria que no Paraná, eu vendo uma pesquisa, tem um grande desafio na juventude, no que tange a problemas na escola. Quer dizer, a escola avança muito bem, mas o problema de consumo de cigarros, de bebidas, é um problema específico. Quer dizer, o problema não é, vamos dizer, a questão didática, como é na maioria dos lugares, mas é uma questão de dar um norte, de dar uma direção, de motivar a juventude para os desafios da vida. Alguma outra pergunta? Nogueira Filho. Ministro, na sua opinião, o jovem está preparado para ter esses dados à sua disposição e ter o aproveitamento desses dados para melhorar também a sua qualidade de vida? Eu acredito que sim. Quer dizer, eu acho que o jovem, a própria internet, ela é a cara do jovem. O jovem, ele mais do que ele ter acesso à informação livre, na verdade, o que ele quer, ele quer ter uma capacidade de expressão. E acho que ele tem até mais facilidade. Eu acho que a alma desse trabalho, a parte principal é o Atlas, é uma página na internet. Até vou dar para vocês o endereço, é www.atlasdobrasil.org.br. E lá, eu acho que o jovem, ele tem essa facilidade de usar as novas tecnologias. Então, ele pode olhar para o mapa da sua cidade. Quando ele abre o Atlas, ele vai abrir na cidade que ele está. Se ele está em Pato Branco, ele vai ver a realidade, a ficha, os desafios. São 180 indicadores. E acho que o jovem, até porque ele é mais educado, ele é mais conectado do que as gerações mais velhas. Então, eu diria que esse Atlas, ele é feito especialmente para os jovens. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Neri, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, Luiz Augusto Golo. Alô, Luiz Augusto, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Marcelo Neri. Eu gostaria de começar sabendo do ministro qual a sua impressão com relação a essa vertente de pensamento que vem ganhando vulto cada dia mais e que defende mudanças de paradigmas na aferição do desenvolvimento. Estou vendo aqui o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal como um dos índices importantes e questiona-se que não seja mais o produto interno bruto, que é geração de riquezas, mas o Índice de Desenvolvimento Humano, o grande aferidor do desenvolvimento real de uma nação. Qual é a sua impressão sobre isso, ministro? Acho que, Luiz Augusto, sua pergunta é muito boa. Na verdade, o desenvolvimento do arcabouço, da teoria, da medição do desenvolvimento humano surge como uma crítica ao olhar mais estreito do PIB. Na verdade, também surge uma outra vertente, que é uma vertente de estudos sobre felicidade. Elas nascem até no relatório da ONU nos anos 50, como crítica ao PIB. Na verdade, o que a gente aprende é que o centro do desenvolvimento tem que ser o homem, a pessoa, o homem, a mulher, o ser humano. E, na verdade, as pessoas moram em territórios, é o ser humano no território. Então, acho que é fundamental, quer dizer, renda é importante, mas educação, saúde, entre outras, trabalho, entre outras dimensões, são igualmente importantes. Elas que vão determinar o futuro do país, o futuro das pessoas. Então, o objetivo é justamente ampliar o escopo, incluir renda, no caso do IDHM, mas incluir educação, incluir saúde, através do indicador de longevidade. Então, é ampliar o escopo da análise. Mas, na verdade, no estudo tem 180 indicadores para cada município. E, logo mais, teremos para cada uma das 16 principais regiões metropolitanas os dados por bairros. Então, ele é possível georreferenciar, localizar no espaço essa informação. Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio, mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de saber, do ministro, a propósito, inclusive, dessa recente pesquisa do IBGE, que aponta 200 milhões de habitantes no país, e desses 200 milhões, um quarto, ou um pouquinho mais de um quarto, de jovens, e isso leva a um questionamento interessante. Foi até motivo de um programa ontem na Rádio Nacional aqui do Rio, que foi até um livro falando sobre essa quantidade de jovens. Nunca o Brasil teve tantos jovens e nunca mais voltará a ter, em função do crescimento da expectativa de vida e do planejamento familiar, que reduziu a fertilidade da mulher brasileira controlada e tal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, quer dizer, o jovem representa uma grande oportunidade para o país. É preciso aproveitar essa oportunidade. Na verdade, essa onda jovem, ela começa, esse pico, na verdade, é um platô. É uma onda que começa em 2003, com 51 milhões de jovens em ação. Isso vai até 2022, ou seja, são 19 anos. É preciso o Brasil, de um lado, aproveitar essa oportunidade, transformá-la em termos de produtividade, em avanço, porque depois, com a população envelhecer, teremos mais gente na terceira idade, teremos desafios, por exemplo, na previdência, na saúde, de financiamento, entre outras coisas. Obviamente, é um excelente problema ter a população vivendo mais. E, por outro, temos muitas dificuldades com a população jovem, porque a população jovem, ela não é mais criança, não é mais saiu da infância, mas também ainda não é um adulto perfeitamente formado, está nesse tom de cinza, fazendo essa transição. E ela tem várias perguntas. Ela mesmo não se conhece muito bem, justamente por estar nessa transição. Acho que os pais também têm dificuldade de entender, e se falar em termos de governos, qualquer nível, é difícil entender o jovem. Então, acho que é preciso dialogar com eles, e essa pesquisa, entre outras, permite, de alguma forma, inserir o jovem no mundo. Mas eu acho também que é importante ouvir o jovem, ouvir, dar informação, mas interagir com ele. E a gente tem uma parte da pesquisa sobre juventude, que justamente são os jovens que são levados em conta. Então, acho que é importante também ouvir deles o que eles querem, porque, na verdade, acho que ninguém sabe muito bem isso ainda. Este é o programa Bom Dia, Ministro, e agora temos a participação da Rádio São Francisco AM 670, de Anápolis, Goiás, com o Nilton Pereira. Alô, Nilton, bom dia. Muito bom dia para você também, bom dia ao ministro Marcelo Neire. Ministro, eu queria encaminhar uma pergunta, uma observação. A gente, todos nós, reconhecemos os esforços que vêm sendo evidados, e o trabalho resultante disso aí é positivo. Mas nota-se também que, muito embora a juventude brasileira tenha recebido uma carga muito boa de informação, de educação, mas a gente nota também que, cada vez mais, os jovens estão inseridos também no noticiário, na mídia dos fatos negativos, notadamente nos crimes. O que é que precisa se fazer para evitar que o jovem, a jovem, tenha esse contato precoce com o mundo criminal? Obrigado, Nilton. Quer dizer, na verdade, você toca na ferida, talvez a grande ferida das políticas públicas hoje, que é o jovem. Como o jovem é o futuro do país, ele, na verdade, está falando sobre uma ferida da nação. Nós temos, como eu disse, oportunidades no jovem, mas temos grandes desafios. Os principais problemas no Brasil e em outras partes que a gente não tem conseguido avançar e endereçar boas respostas são violência, acidentes de trânsito, prisões, consumo de drogas. E mais do que a imagem do jovem, em geral, um jovem homem solteiro, afeta mais rapazes do que moças esses problemas. São problemas de valores, são problemas... O mundo também está mudando. O jovem é a porta de entrada das inovações na sociedade. Então, é um grande desafio. Acho que passa políticas, principalmente de educação, acho que são muito importantes, mas tem que ser uma educação inclusiva das opiniões dos jovens. Se você pegar jovens de 15 a 17 anos, onde a gente tem um problema, de fato, de permanência na escola, pergunta para ele, por que você não está na escola? Eu acharia, até antes, a minha aposta seria, não, por falta de renda, jovens pobres, talvez isso é importante, é um quarto. Mas o principal motivo é falta de interesse. 40% do jovem que não está na escola é por falta, e deveria estar, é por falta de interesse. Então, é preciso desafiar esse jovem, motivá-lo, para que ele cresça e faça o país crescer. Na verdade, dois terços dos motivos para evasão escolar são motivos de demanda. Ou seja, não basta ofertar uma escola regular ou técnica de qualidade, é preciso fazer isso e convencer o jovem, e os argumentos são bons, baseados no retorno da educação, nos ganhos que o jovem terá na sua vida por causa da educação, mas essa informação e esse valor tem que ser passado. Alguma outra pergunta? Nilton Pereira. Só mais uma, dentro desse raciocínio que o senhor ministro está desenvolvendo, ainda ontem a gente acompanhava uma preocupação do Ministério da Educação exatamente nesse aspecto aí. Uma faixa da população jovem que não consegue ir para a universidade. Quer dizer, o índice de reprovação e de abandono é muito grande. E a gente nota que o governo tem estratégias para combater isso. É o caminho esse mesmo, ministro? Eu acho que sim. Eu acho que o caminho é alargar as portas para o ensino superior, mas é preciso também abrir outras portas, como está sendo feito, por exemplo, no caso do ensino técnico. Nem todos querem ou precisam do ensino superior. O ensino técnico é uma solução para grandes contingentes da população. Na verdade, são conhecimentos específicos. Eles são mais rápidos de serem feitos, esses cursos. Na verdade, muitas vezes, funciona como degraus para se atingir o diploma superior. Então, eu acho que é preciso, na verdade, acho que precisa de uma grande revolução, como o Ministério da Educação está promovendo no conteúdo do ensino médio. Acho que esse é o grande desafio. Na verdade, na faixa de 15 a 17 anos, a evasão escolar não está caindo. Até encerra uma boa notícia, que é o fato de que as pessoas estão terminando, já estão terminando mais o ensino fundamental nessa faixa. Está diminuindo o atraso escolar, mas é preciso fazer esse desafio, traçar essa meta para o jovem continuar ou no ensino superior, ou no ensino técnico. A gente está num momento onde se fala muito dessa geração neném, que não estuda, não trabalha. Isso, quantitativamente, não é tão relevante, mas tem crescido ao longo do tempo. Então, é preciso olhar para os sinais que informações como a desse estudo nos apresentam. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos entrevistando o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcelo Nery, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços e conta com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, vamos a São Luís, no Maranhão. Da Rádio Educadora, fala Álvaro Luiz. Alô, Álvaro, bom dia. Bom dia, Luciano. Um abraço a você. Bom dia, os amigos que acompanham a programação. Bom dia, ministro-chefe interino, doutor Marcelo Nery. Aqui em São Luís, o clima é agradável demais para o final desse momento. Mas eu queria formular apenas uma pergunta e deixar aí para o ministro. O PNUD, esse programa das Nações Unidas, ele apresenta dados, apresenta números, e aqui na região do estado do Maranhão aparecem municípios que deixam todos os moradores, consequentemente, que tiveram a informação preocupados. Municípios como Maracá do Sena, Fernando Falcão e Belaga, com o DHM muito baixo, ou seja, lá atrás, na verdade. Eu pergunto ao ministro, na equipe dele, nessa estrutura do ministério, em termos de colaboração para esses gestores que não avançaram nas políticas públicas, de que forma eles poderiam chegar numa colaboração, na tentativa de colaborar do governo federal com esses municípios administradores, que não desenvolveram, não ajudaram a desenvolver o IDHM. Bom dia. Obrigado, Álvaro. Quer dizer, o primeiro passo é no sentido de prover informação, informação comparável, quer dizer, é muito mais fácil você gerar dados para os 5 mil municípios desde um lugar do que cada um, até porque os municípios mais pobres têm dificuldades de estrutura, etc. Então, esse é o primeiro passo. Agora, existe uma série de ações para os municípios mais pobres no âmbito do Brasil sem miséria, o Bolsa Família, que agora está celebrando 10 anos, que tem essa busca dos mais pobres, dos pobres, de ir em municípios com mais problemas. Então, acho que, quer dizer, a ação do governo federal tem priorizado várias ações sociais, os lugares de maior pobreza, de menor IDH. Então, isso afavorece especialmente esses municípios. Mas quero chamar a atenção que, apesar de existirem muitos municípios pobres no estado do Maranhão, há também as suas pérolas. Eu, há uns anos atrás, estudei o caso de Santinês, no Maranhão, com belos índices de educação. Então, é preciso também aprender com as boas lições para que essa troca de informações ela é bastante importante. Quer dizer, há muitos problemas, mas há muitas oportunidades de superar esses problemas. Eu acho que a única vantagem de você ter um mau índice de desenvolvimento é que você pode avançar rápido. E, de fato, nas últimas duas décadas e na última década em particular, houve um avanço muito grande, principalmente dos mais pobres. 80% dos municípios do Brasil diminuíram a desigualdade. e o crescimento de renda foi maior nos municípios mais pobres. Quer dizer, nos últimos anos foi a década, na minha opinião, da redução da desigualdade. Municípios como esse que você citou tiveram um desempenho fantástico. Agora, a gente está no meio do caminho. É preciso perceber que avançamos, mas há muito que avançar. E, para isso, é preciso dar informação, motivar. e acho que a parceria federal, estadual, e principalmente com as cidades que as pessoas moram em cidades, elas se veem em cidades, eu acho absolutamente fundamental. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, temos a rádio PPRi AM de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. De lá fala Marcos Meler. Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro. Uma das principais preocupações do jovem aqui no extremo oeste do Estado de Santa Catarina, Ministro, é com a educação e de que forma que ela pode efetivamente ampliar o acesso desse jovem ao mercado de trabalho. É inegável que o jovem, hoje, ele está mais preparado tecnicamente para ingressar no mercado, pelo menos, ter mais cursos à disposição, ter mais possibilidades. Mas, ainda assim, conquistar o primeiro emprego é um problema, pelo menos é aqui na região. O que, na sua opinião, pode ser feito, Ministro, para facilitar esse acesso do jovem ao primeiro emprego? Que ações, que políticas podem ser desenvolvidas, tanto para o jovem, quanto para as empresas que empregam esse contingente da população que, como eu disse, apesar do preparo técnico, carece ainda de experiência e, talvez, por isso, demora um pouco mais para iniciar a vida profissional, Ministro? Perfeito. Quer dizer, eu acho que tem essa armadilha. Quer dizer, o jovem não consegue trabalho porque ele não tem experiência. Como ele não tem experiência, ele não consegue trabalho, então ele não consegue ter a experiência que ele precisa. Então, ele fica nessa situação de dificuldade. O caminho, primeiro, eu acho que uma coisa muito importante a ser passada para o jovem é o impacto que a educação vai ter na vida dele. se ele se aprofundar e entrar em níveis mais altos de educação, a renda dele tende a subir. Por exemplo, se a pessoa faz o ensino médio, a renda dele sai de R$ 700 para R$ 1.600. A taxa de ocupação dele de empregabilidade sobe 10 pontos de porcentagem. Então, é um impacto importante. É uma condição necessária, como você sugere, a questão da educação. Mas é preciso facilitar essa entrada através de intermediação. Tem um programa dos jovens aprendizes, que é um programa de tutorial, onde as empresas são incentivadas por lei a contratar jovens em idade de estudo e com isso ter um acompanhamento educacional para não ser uma ação predatória em relação à educação. O próprio ministro Afif das pequenas empresas está começando agora, está propondo um programa e o IPEA está ajudando ele a desenhar de pequenas empresas contratar esses jovens aprendizes onde o programa ainda não tem um desenho adequado. Acho que tem muito a se fazer, mas eu acho que a principal variável, eu concordo com você totalmente, Marcos, é educação e na cabeça do jovem aí de Santa Catarina, mas na verdade do Brasil todo, quando se pergunta entre 16 prioridades para o jovem, qual é a principal para ele é a educação, para os idosos, por exemplo, é saúde. Então o jovem, a gente fez uma grande conquista que é o jovem quer educação de qualidade, eu acho que isso é um passo fundamental para a gente conseguir avançar. Marcos Meller, mais alguma pergunta? Pois é, eu gostaria de ouvir a opinião do ministro a respeito de uma situação envolvendo o IDH, que foi divulgado recentemente, que coloca São Miguel do Oeste, município polo aqui do extremo oeste do Estado, entre os 40 municípios com o melhor índice, com o índice mais alto de IDH. No entanto, os municípios que ficam próximos aqui de São Miguel, que são cidades menores, até 5 mil habitantes, têm um IDH muito baixo e há uma certa preocupação de que essa situação acabe resultando, por exemplo, na saída de mais moradores dessas pequenas cidades que ou vêm para São Miguel ou vão buscar trabalho, por exemplo, no centro do país, como São Paulo, por exemplo, é muito comum os moradores dos pequenos municípios aqui da região saírem e seguirem para São Paulo em busca de uma condição melhor de trabalho, principalmente. Há alguma preocupação especial com essa situação, com esses pequenos municípios, até 5 mil habitantes, que já têm um IDH baixo e daqui a pouco podem perder ainda mais população para esses centros maiores? como reverter esse processo, melhorar o índice de pequenas cidades hoje no Estado e no Brasil todo, hein, ministro? Ou não é uma preocupação essa? Acho que essa é uma preocupação importante. Na verdade, os fluxos migratórios no país têm diminuído da área rural, das cidades menores em relação aos grandes centros, mas não entre os jovens. Quer dizer, na verdade, os idosos estão voltando para as suas raízes e os jovens continuam buscando as luzes das cidades para estudar, para trabalhar. Então, acho que é fundamental, porque a juventude é o futuro não só do país, mas das cidades. Então, é preciso, quer dizer, acho que o que tem sido feito, por exemplo, em programas do tipo de abertura de universidades federais, não só, apenas nos grandes centros, programas de assistência técnica, de formação profissional, também nessas áreas. O próprio programa Mais Médicos procura levar condições de saúde, porque também, vamos dizer, as pessoas não só buscam as cidades por educação e trabalho, mas também por oferta de saúde. Então, é preciso levar esses serviços às pequenas cidades para evitar que a população dessas cidades migre para outras regiões. Então, acho que essa questão é absolutamente importante. É fundamental entender que a população não é fixa. Então, as políticas públicas devem ser feitas no sentido de tentar atrair a população para manter a população nas suas cidades de forma a permitir que essas cidades cresçam. Juventude é um grande ativo que uma cidade dispõe para traçar o seu futuro. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br Agora temos a participação de Santo André da Rádio ABC 1570M. Fala, Tiago Oliveira. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia. Bom dia, ministro. Ministro, minha pergunta é sobre o IDH São Caetano que assim como Santo André faz parte do ABC Paulista foi mais uma vez a cidade que apareceu em primeiro lugar no ranking de índice de desenvolvimento humano. Mas na região também é possível observar uma desigualdade na comparação entre as sete cidades do ABC. Há municípios, por exemplo, que não aparecem nem entre os 200 melhores. Como é possível resolver essa desigualdade ainda mais em cidades que estão muito próximas mas ainda assim apresentam um desempenho tão diferente? São Caetano na verdade já era como você sugere o município com maior IDH isso já era em 2000 é uma constante na verdade tem uns 5, 6 municípios que frequentam o topo de vários indicadores Santos em São Paulo também Florianópolis Niterói Vitória eles frequentam são municípios que tem uma população São Caetano é onde tem a população a maior parte da população em idade ativa com nível universitário é também aonde tem mais acesso às pessoas com computador com internet em casa então são vários indicadores agora existem desigualdades regionais eu conheci uma experiência aí no ABC na verdade foi em Santo André mas era ligado os municípios da região ligados a uma questão de poluição eu esqueci o nome da da do reservatório de água comum mas é que é um problema comum então se criou uma experiência bastante interessante no final dos anos 90 de consórcio de troca de informações de planejamento porque na verdade São Caetano fica fica dentro de uma grande cidade ele não é uma cidade isolada então não dá para se pensar o planejamento de um município seja na questão ambiental seja na questão de educação seja na questão de transporte de uma forma isolada então o objetivo desse estudo é permitir que o morador de Santo André olhe para São Caetano olhe para os municípios com mais carências isso promova trocas mas quer dizer na verdade a primeira experiência interessante que eu vi no Brasil de consórcio entre municípios foi justamente nessa área eu não sei como que isso progrediu ao longo do tempo mas eu acho que esse é o caminho e é um caminho que tem que ser renovado ao longo do tempo Tiago alguma outra pergunta? gostaria sim de fazer Luciano ministro gostaria também de saber ainda na questão do IDH se o senhor concorda com esse cálculo que é feito hoje do índice de desenvolvimento humano se o ideal não seria que outros itens também passassem a contar nesse indicador por exemplo as cidades o grande ABC tem esse exemplo de que tem um índice elevado mas que enfrentam outros problemas por exemplo de segurança isso acaba não contando o ideal não seria o índice mais amplo com mais indicadores para se ter uma ideia melhor e que até esse posicionamento no ranking ficasse mais justo? Perfeito Tiago acho que isso é uma boa pergunta na verdade existe um dilema entre simplicidade e abrangência e a capacidade de dar conta das complexidades que é o desenvolvimento no Brasil na verdade quer dizer eu não posso discordar do indicador porque é um indicador feito pelo PNUD mas na verdade foi a equipe técnica do IPEA da Fundação João Pinheiro onde eu trabalho no IPEA que desenhou esse indicador ele na verdade ele segue um norte das do índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas a metodologia ela tem esses três indicadores que eles obviamente resumem a realidade mas na verdade por exemplo a cada dez anos quando a gente lança esse indicador municipal a partir dos dados do censo ele esse indicador muda assim no sentido de ter novos desafios feitos a a população no caso da questão da violência eu acho que ela na verdade ela está indiretamente embutida no indicador que é o indicador de expectativa de vida que é o indicador de saúde quer dizer quando muitos jovens morrem por causas violentas que é a grande causa no caso da juventude de mortes ele diminui muito a expectativa de vida então de alguma forma isso está atendido pelo IDH e na verdade no meu entender a grande possibilidade de aumentar a longevidade da população é através dessa redução de causas violentas dos jovens da mesma forma que nos últimos dez anos caiu a mortalidade infantil agora quero chamar a atenção de que o IDH é apenas a ponta do iceberg é apenas um são os três indicadores feitos de uma maneira didática varia de zero a um a gente tem evolução deles de 91 até agora mas na verdade cada município tem 180 indicadores e que na verdade cada um pode formular o seu indicador olhar para as realidades de vulnerabilidade social e presença de jovens mortes violentas quer dizer esse conjunto de informações faz parte do trabalho o IDH é apenas uma síntese uma das muitas sínteses mas às vezes é preciso você ter um carro-chefe para você conseguir atrair vamos dizer um debate como esse que a gente está tratando aqui é super interessante este é o programa Bom Dia Ministro a NPR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo esse programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde em horários alternativos na sua programação inclusive aos sábados e domingos e nós temos a participação agora de Guarapari da Rádio Colina FM primeira pergunta com Rosemari bom dia Rosi alô Rosi bom dia 8 horas e 35 minutos é isso aí Rosco estamos agora ao vivo gente por telefone diretamente lá de Brasília com o ministro Marcelo Neri da Secretaria de Assuntos Estratégicos para falarmos sobre o IDHM que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e também sobre nossa juventude ministro Marcelo Neri bom dia bom dia obrigada por falar conosco da Rádio Colina FM e também para o povo de Guarapari nós queremos perguntar para o senhor o IDHM o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil cresceu 47% em 20 anos né o indicador de educação foi de 0279 para 0637 128% entre 1991 e 2010 o senhor acha que a educação é o carro-chefe para o avanço do IDH Municipal eu acho que sim Rosemaria eu acho que sim porque na verdade educação é a base é a mãe de todas as políticas públicas ela acontece na fase inicial da vida das pessoas pessoas com mais educação aumentam mais a renda ou seja melhor o indicador de trabalho e de renda em particular que é um dos componentes do IDH e ao mesmo tempo é o principal remédio o pessoal da área de saúde concorda comigo para avanços na saúde na longevidade em particular na verdade a educação ela ela tem esse contraste é a pior fotografia em termos do IDH mas é o melhor filme como você disse se você pegar por exemplo nos últimos 10 anos dois terços do avanço do IDH se deu pelos avanços de educação ou seja o Brasil tem uma oportunidade ímpar e na verdade mais do que uma oportunidade é uma obrigação de melhorar os baixos níveis de educação a boa notícia é que ele tem feito não só na presença dos jovens das crianças na escola mas também coisa que o IDH não capta na questão da proficiência escolar o Brasil é o número 57 54 desculpa de um ranking de 67 países em termos de aprendizado escolar no entanto é um dos 5 que mais avançou nessa escala então eu diria que a prioridade a minha prioridade pelo menos e acho que do todo o governo federal é próprias palavras da presidenta é educação e educação de qualidade A Rádio Colina FM está transmitindo também ao vivo esta entrevista e agora temos a pergunta de Bosco Boeri Alô Bosco bom dia Bom dia Bosco Boeri ministro Marcelo Nery a renda per capita e média aqui em nossa cidade em Guarapari cresceu cerca de 137,21% nas últimas duas décadas passando aí de 350 reais em 91 para 550 em 2000 e 830 reais em 2010 na opinião do senhor qual fato deve ter colaborado para esse crescimento em municípios como o nosso caso aqui em Guarapari ministro eu acho que na verdade Bosco obrigado pela pergunta eu acho que na verdade é uma conjunção de fatores quer dizer uma das vantagens de você do índice de desenvolvimento humano dessa abordagem de desenvolvimento humano é olhar o ser humano na sua integralidade não apenas para a dimensão renda trabalho políticas econômicas que desempenham um papel importante principalmente na região de Guarapari no Espírito Santo acho que tem boas ações sendo desenhadas a três níveis de governo implementadas mas eu diria que é um conjunto a boa educação é uma é uma tendência eu estava vendo algum tempo atrás fazendo uma pesquisa sobre empreendedorismo o que eu vi que na sua região o que acontece é o seguinte na verdade acontece com todo o Brasil mas o primeiro lugar que eu vi isso foi na foi no Espírito Santo Vitória e e e nos municípios em torno é que tem caído até a taxa de empreendedorismo mas tem aumentado a qualidade do empreendedorismo assim no sentido são poucos com maior lucro que são negócios mais prósperos até porque aí você tem uma possibilidade de trabalhos formais trabalhar com indústria etc que não acontece com todo o país então ficam menos empreendedores e esses empreendedores faturam mais então me chamou atenção na verdade um aumento do lucro desses pequenos empreendedores mas na verdade a gente poderia falar aqui durante uma hora que é o tempo de duração do programa só sobre a realidade de Guarapari olhando aqui os indicadores então faço o convite na verdade a todos os que nos ouvem a acessar o site desse trabalho e olhar o mundo na verdade olhar para a sua cidade como dizia Milton Santos o homem não vê o universo desde o universo o homem vê o universo desde um lugar então acho que esse trabalho ele é interessante no sentido de permitir cada um olhar para a sua cidade e descobrir então na verdade é não esperar que quer dizer que na verdade quem conhece mais a cidade que mora é o morador da cidade então acho que esse empoderamento é uma parte fundamental desse processo de desenvolvimento ministro convidando todos a conhecer aí o Atlas do Desenvolvimento Humano o site é www.atlasdobrasil.org.br e agora nós temos a participação da rádio difusora Creana M com MJ lá de Rio Branco alô MJ bom dia alô muito bom dia Luciano muito bom dia ministro bom dia a todos é se tratando dessa dessa desse grande índice da juventude e realmente mostra o crescimento né e essa evolução exatamente dado pela juventude aqui no Acre e principalmente aqui na região amazônica pelo último censo levantado e pelas últimas pesquisas mostram que aqui na nossa região em especial já disse aqui no Acre houve esse crescimento agora para o ministro para o ministro esse tempo que que demora para ser feito um levantamento para que seja buscado essas informações esses dados em busca de informar principalmente o governo desse processo de crescimento quando se trata dessa questão do desenvolvimento humano nos municípios também não leva muito tempo para que vocês ou que o governo tenha essas informações e comece a elaborar políticas públicas voltadas especificamente para a juventude ou ministro? Eu tendo a concordar eu também sou pesquisador e além de gestor de políticas e acho que usando os dois chapéus e como cidadão eu acho que a demora ela é ela é difícil na verdade o censo de 2010 a gente fica 10 anos sem ter uma informação local mas a verdade é que o Brasil é um país grande diverso ele poucos países fazem o censo que o Brasil faz e dado o nosso tamanho é uma grande coisa mas na verdade eu acho que a sua colocação Jota me leva a outro desafio quer dizer que é como aumentar a frequência até a ministra Gleice outro dia estava falando justamente isso como que a gente leva essa informação para 2013 é boa notícia para saber o que está acontecendo hoje a boa notícia é que o Brasil dispõe de um conjunto de indicadores municipais não só temos o censo escolar todos os anos até por obrigação legal para distribuição de fundos o Fundeb como temos o Prova Brasil de dois em dois anos que nos dá proficiência escolar isso desde 2005 temos indicadores de saúde e na verdade um desafio que eu coloquei para os técnicos do IPEA é justamente esse desafio que você coloca como levar criar indicadores para a juventude mais atuais então acho que é um belo desafio a boa notícia é que nós temos insumos importantes sobre a vida das pessoas a educação a renda das pessoas não é uma coisa tão assim vamos dizer estruturada quanto o censo mas eu acho que é um bom desafio acho que é fundamental porque você descobrir o processo acho que em 10 em 20 anos em 19 anos nós ganhamos 9 anos a mais de expectativa de vida acho que não existe conquista ao meu ver mais importante do que essa agora se a gente demorar tempo isso não dá um bom retorno em termos de feedback de retorno para as políticas públicas então acho que a diminuição dessa defasagem é um desafio muito importante além da disseminação dessa informação porque muitas vezes também você gera informação até a tempo e a hora no entanto essa informação não ganha o conhecimento dos gestores e da população local então quero agradecer a oportunidade de estar aqui porque eu acho que esse é o principal momento o momento mais importante de qualquer discussão qualquer estudo que é quando ele se torna alvo da atenção e do debate na sociedade MJ da rádio difusora Criana mais alguma pergunta? eu quero agradecer ao ministro agradecer a você Luciano pela oportunidade de estar participando do programa e só acrescentar exatamente aos comentários do ministro em relação a minha pergunta porque na verdade quanto mais tempo você demora para buscar essas informações mais tempo se leva para se preparar é uma política voltada exatamente ao interesse da nossa sociedade em especial da juventude e é um grande número hoje no nosso país que prepara exatamente o futuro que é a nossa juventude sem sombra de dúvida um bom dia muito obrigado pela participação obrigado MJ e agora vamos a Porto Nacional no Tocantins com a rádio Boas Novas FM de lá fala Marcondes Ribeiro bom dia Marcondes bom dia bom dia ministro bom dia a todos os ouvintes aqui é a rádio Boas Novas de Coríntios Tocantins é perfeito senhor ministro eu queria eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito segundo uma pesquisa que o jornal jornal o Estadão os jovens brasileiros quando se fala de trabalho é ter a profissão de sonhos mas muitos jovens se frustram quando procuram realizar seus sonhos devido ao alto custo da mensalidade e a pesquisa é fundamental para tomar precisão porque que esses custos é muito alto e a classe C são mais prejudicadas e porque que essas pesquisas não podem ser inseridas os sonhos dos jovens que na verdade os sonhos dos jovens estão sendo frustrados devido ao alto o alto custo de uma faculdade e devido também a dificuldade de moradia obrigado Marcondes Ribeiro eu até estou aqui perto de uma pessoa que trabalha comigo que se chama Marcondes também e acho que a sua pergunta é muito boa acho que a resposta eu dividiria em duas partes primeiro é importante saber qual o sonho do jovem e a gente desenvolveu uma pesquisa que vai diretamente ao jovem não apenas para contar o jovem contar quantos jovens são mas fazer com que as ideias deles contem ele tem que dizer quais são os sonhos dele e na verdade a gente identificou uma agenda jovem que começa por educação contempla saúde contempla renda ou seja os três componentes do IDH mas é uma agenda mais ampla entra a questão por exemplo de discriminação lato senso menos apenas a discriminação de gênero mas o jovem está mais antenado com discriminação em geral transporte público que é uma parte importante do custo do jovem estudar e trabalhar liberdades políticas etc então o primeiro ponto é entender a cabeça do jovem para estabelecer esse diálogo entender qual o sonho do jovem faz agora 50 anos teve o discurso do Martin Luther King do eu tenho um sonho e na verdade cada jovem tem o seu sonho o segundo ponto é esse ponto do custo eu acho que essa é uma preocupação importante porque até hoje em dia o jovem começa a aumentar as necessidades dele porque o jovem ele é é a pessoa que está nessa era da informação então ele demanda muitas vezes um serviço de celular de internet ele está e isso tudo custa dinheiro ou seja não é uma inflação propriamente mas é algo é uma necessidade nova e que ele até vai ser um instrumento importante para ele para ele buscar conhecimento o que o governo federal tem feito é a abertura de universidades públicas gratuitas você tem o ProUni que tem um milhão de acabou de completar na verdade o FIES desculpa um milhão de financiamentos tem o ProUni que onde as universidades particulares oferecem cursos gratuitos para jovens jovens de renda mais baixa então tem uma série de ações sendo feitas mas o desafio é grande e é preciso criar oportunidades para que os jovens possam acessar as novas tecnologias de informação e principalmente de educação acho que essa é uma questão fundamental existe uma sensação de que talvez tenha uma certa inflação não é inflação são novas necessidades e essas necessidades na verdade de internet nos permitem dialogar com o jovem e buscar esses atalhos de como propiciar acesso às necessidades legítimas que os jovens tem Marcondes Ribeiro da rádio Boas Novas de Colinas mais alguma pergunta? Eu gostaria de reforçar eu sou aqui de Colinas eu fiz algumas perguntas aos jovens tem muito contato com os jovens aqui e os jovens de 10 jovens que eu conversei 7 deles estão cursando a faculdade com cursos que eles não gostariam de fazer foram de acordo com o que eles tem condições de pagar esse jovem não vai ser frustrado quando chegar na frente essas pesquisas não seria assim seria mais mais volumosa se chegassem os governantes para tomar as decisões durante o município diante do município quer dizer perfeito Marcondes acho que a sua pergunta é muito importante é que na verdade a gente não vai saber desde aqui do Planalto Central qual é a necessidade em cada município é preciso ter mecanismos de forma que essa escolha do jovem se faça entendida a gente fez uma pesquisa há pouco tempo atrás justamente que abria esse processo quer dizer no que tange ensino técnico a gente vê que vamos dizer 83% das pessoas não quiseram fazer curso técnico 17 fizeram daqueles 17 que fizeram boa parte conclui o curso uma pequena parte 8% abandona o curso no meio no caso dos cursos mas varia de curso para curso agora nem todo que termina o curso que é um outro problema que está mais vamos dizer mais à frente desse processo que é a capacidade de você dar do curso você usar o conhecimento aquilo de fato ser uma porta para o mercado de trabalho mas a lição que eu tomo da sua pergunta é que é muito importante ouvir o jovem e aprender com o processo acho que nós que trabalhamos em políticas públicas seja do ponto de vista de gestão seja do ponto de vista de pesquisa de avaliação a gente tende a ter uma visão muito de oferta se eu boto uma escola de qualidade problema resolvido mas na verdade essa é apenas uma pequena parte do problema fundamental o problema é além disso além de você ofertar escola de qualidade na qualidade desejada pelo jovem que não é simples você tem que convencer o jovem e ser convencido pelo jovem de que vale a pena estudar ou ofertar esse curso então é um problema de oferta sim mas é fundamentalmente um problema de demanda e isso é eu acho que é fundamental escutar o jovem não só é fazer com que a opinião dele conte e isso a gente precisa desenhar mecanismos de escolha ouvir essas demandas e fazer pesquisas por exemplo se a gente olhar no mercado de trabalho em termos de curso superior o curso que tem o maior retorno é medicina medicina é o maior salário de todas as carreiras universitárias é preciso passar essa informação para o jovem no ensino técnico por exemplo quando o sujeito faz o ensino médio o ensino médio técnico ele tem um ganho de salário de 14% a mais do que um que não faz esse ensino médio técnico então é preciso passar para o jovem o ganho que ele vai ter ou seja é preciso também informar a demanda e dialogar com essa demanda então acho que a sua pergunta é absolutamente central você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que conta agora com a participação da Rádio Terra AM 760 de Montes Claros Minas Gerais de lá fala Adeli Mendes Adeli Bom Dia Um abraço bom dia bom dia ministro falo da Rádio Terra AM de Montes Claros localizada no norte de Minas ministro nós estamos numa cidade polo universitário o colega anterior ele falou da preocupação e da escolha do jovem a gente percebe essa indecisão de fato na hora de escolher os cursos mas quero saber do senhor se o governo federal ele continua mantendo o Fies porque em números a nossa região ela é uma cidade campeã do Fies no país exatamente por ser polo universitário cumprimentá-lo por essa iniciativa do governo que facilita que o nosso jovem ele possa estar na universidade mas saber também ministro de que forma que o governo pode contribuir dando a pergunta do colega anterior para que o jovem ele vá para a universidade com uma uma decisão maior o curso que eu quero é esse para que ele possa chegar no final e concluir aquele curso que ele tanto sonhou para ser alguém na vida muito obrigado Adeli na verdade existem várias várias ações inspiradas pela sua pergunta primeiro ações de educação ensino superior como eu já tive a oportunidade de dizer é uma prioridade ensino regular técnico superior ou em outro nível agora queria chamar um pouco a atenção então o FIES veio para ficar essa um milhão na verdade é um marco de passagem isso vai aumentar na verdade são um milhão de pessoas de jovens que puderam estudar e que não tinham essa oportunidade de estudar numa universidade particular fora as universidades públicas então acho que tem uma grande um grande processo mas é um processo que é preciso reconhecer que o Brasil tem uma pequena parcela da população com nível superior tem que se avançar muito em relação a isso agora acabou de ser promulgado depois de mais de dez anos de discussão o estatuto da juventude isso foi feito há menos de um mês atrás dentro do governo federal é a secretaria geral da presidência tem a secretaria da juventude então uma série de políticas estão sendo desenhadas para atender esse jovem a SAI faz parte integra como colaborador desse processo então acho que é o momento adequado para se colocar esse tipo de questão ligada à juventude porque o estatuto acabou que nos dá um mapa dos direitos dos jovens então acho que a gente tem na verdade vamos dizer o FIES é só um começo das políticas para de educação e políticas em geral para o jovem Adeli alguma outra pergunta não ok eu quero agradecer ao ministro cumprimentar e dizer que é muito importante programas como esse onde o ministro se disponibiliza a orientar a nossa população principalmente a nossa juventude que ela seja cada vez mais interessada em participar de cursos técnicos e que nós possamos ter sim um país melhor porque é como a gente diz pelo Brasil inteiro o futuro da nação ele passa pela nossa juventude cumprimentar bom dia a todos e parabéns por esse programa tão importante muito obrigado Adeli pela participação ministro a secretaria de assuntos estratégicos integra o comitê interministerial recentemente criado aí pela presidenta Dilma Rousseff para tratar de assuntos ligados à política da juventude porque que o desenvolvimento está tão ligado ou enfim depende de ações específicas para a juventude acho que por duas razões fundamentais a juventude tem essa importância no Brasil primeiro lugar porque a juventude é o começo da vida se essa passagem o começo da vida adulta se essa passagem para a vida adulta ela for bem feita ela deixa ela leva ela deixa frutos para toda a vida a pessoa tem uma vida frutifica ela trabalha ela constitui família essa a experiência dela vai ser passada para os filhos dela então a juventude é um estágio da vida muito importante agora por outro lado a juventude do Brasil como já foi dito ela nunca foi nem nunca será tão grande quanto hoje ou seja no quantitativo é uma é uma grande massa de pessoas uma grande oportunidade mas que tem uma série de demandas que precisam ser ouvidas então juventude hoje no Brasil eu diria que é a agenda mais importante no sentido de traçar o futuro da nação e esse chamado bônus demográfico deve durar quanto tempo ministro até 2022 quer dizer quando o Brasil celebrará 200 anos de independência deixaremos de ser um país quer dizer a juventude vai começar a diminuir quantitativamente e com isso vão colocar novos desafios então acho que é muito importante a gente aproveitar essa na verdade essa onda jovem como ela vem desde 2003 e vai até 2022 na verdade eu diria que é mais uma pororoca jovem uma onda de longa duração que o Brasil está tendo a oportunidade de se impulsionar isso vai impulsionar as nossas vidas o nosso país então acho que é muito importante aproveitar esse chamado bônus demográfico presidente do IPEA ministro da secretaria de assuntos estratégicos Marcelo Nelly muito obrigado pela participação aqui no programa bom dia ministro eu que agradeço Luciano nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa bom dia ministro que tem a coordenação e a produção da secretaria de comunicação social da presidência da república em parceria com a EBC serviços eu sou Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá o G1 o o o o Legenda por Sônia Ruberti